Eu sou Oscar Vieira Filho, representando a Exanque Sorocaba. Faço parte da Associação Comercial e agora faço parte também da diretoria. Na Associação Comercial eu vejo uma grande união de pessoas buscando o ideal comum. Então, você empresário ou comerciante que tem anseio e desejos, que precisa melhorar algo para o seu comércio, acho que aqui é um canal de a gente unir as forças e buscar o bem comum de todos nós. Fazer uma Sorocaba melhor e, consequentemente, melhores ganhos para todos nós.